E olha, preste atenção neste detalhe, neste assunto. O bandido, bem aqui com o vaguinho, que assaltou uma loja do Jogo do Bicho. Foi assassinado pelo Tribunal do Crime. Dizem que foram os traficantes lá da região do Pero Vaz. Ele estava disfarçado de estudante e tocou o terror na liberdade. Nas imagens divulgadas, ele aparece roubando aparelhos celulares numa banca do Jogo do Bicho, também num depósito de bebidas. Pessoas que estavam ali aproveitando o início da noite, tomando aquela cervejinha gelada na resenha. E aí o resultado, a gente já sabe, né? Hoje apareceu um corpo dentro de uma casa lá na região e a polícia, quando foi investigar, descobriu que era quem? 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 Este rapaz aí, travestido de estudante, Tribunal do Crime, e mais uma ação criminosa que, para eles, serve como troféu.